De Charles Chaplin, O Caminho da Vida O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A partir de agora, esta emissora leva seus ouvintes para uma autêntica viagem no tempo. Mais de 100 anos de história da música brasileira em apenas 60 minutos. Com Indalécio Oliveira, está no ar, em algum lugar do passado. Alô amigos, alô gente que a gente gosta. Estamos juntos para mais uma hora do nosso encontro com a saudade. Nesse programa de rádio, mergulhamos fundo na memória musical brasileira, resgatando desde os primórdios do século XX, nas primeiras gravações da Casa Edson e de outras gravadoras de vida efêmera, até os anos iniciais desse novo século em que vivemos. Durante esse período de resgate, vamos trazendo para os ouvintes de Cabelos Brancos motivos de ternura e gratas recordações. E para os mais jovens, um pouco mais de conhecimento sobre a riqueza e a história do nosso passado musical. Sejam bem-vindos e eu espero que esse programa seja do agrado de todos vocês. O programa Em Algum Lugar do Passado tem a apresentação de Indalécio Oliveira. Produção e acervo musical, oficina do rádio antigo. O prazer em ouvir novamente o som do passado. Realização, rádio Niara FM em 100,1 MHz para Araraquara e região. Rádio Sagrada Família de Osasco, São Paulo, com a webpage www.radiossagradafamilia.com.br e o blog tempodovovô.blogspot.com para todo o planeta. Para o seu pedido musical, em qualquer parte do mundo, anote aí saudadeuniara.com. Ao se lembrar daquela canção do passado, peça por e-mail e teremos o maior prazer em atender ao seu pedido musical. Para quem nos ouve pela rádio Niara FM de Araraquara, temos dois dias e dois horários diferentes de exibição do programa Em Algum Lugar do Passado. Aos domingos, 9 horas da manhã, com horário alternativo, às quartas-feiras, 21 horas. Hoje, em Algum Lugar do Passado, em sua audição de número 39, com as tradicionais músicas juninas, programa de número 2. Lembro também que os programas anteriores, bem como este que vocês estão ouvindo, ficam arquivados no blog tempodovovô.blogspot.com e também no YouTube. No programa passado, começamos em 1961 e fomos até 1946 em nossa viagem. Hoje, vamos continuar descendo a rampa, numa sequência musical com as músicas juninas que se tornaram sucessos eternos. Abrindo nossas páginas musicais juninas, eu começo em 1946 com a dupla Alvarenga e Ranchinho, com Festa de São João. E na sequência, ouviremos, em 1943, As Três Marias e São João. Festa boa é a festa de São João. Festa foguete, festa balão, os meninos soltam, tragam o dia inteiro, e a mocinha faz promessa no terreiro. Festa boa é a festa de São João. Solta foguete, solta balão, os meninos soltam, tragam o dia inteiro, e a mocinha faz promessa no terreiro. Ô, Joana, cadê o Zé? Tá no paior, tirando o bicho do pé. Ô, compadre, cadê a maroca? Tá na cozinha, comendo o mandioca. Essa boa é a festa de São João. Solta foguete, solta balão, os meninos soltam, tragam o dia inteiro, e a mocinha faz promessa no terreiro. Festa boa é a festa de São João. Solta foguete, solta balão, os meninos soltam, tragam o dia inteiro, e a mocinha faz promessa no terreiro. Ô, Pacião, cadê Renata? Tá na fogueira, tá na fogueira achando uma batata. Os meninos soltam, tragam o dia inteiro, e a mocinha faz promessa no terreiro. Ô, compadre, cadê João? Foi no alambique, busca a pinga pro quentão. Ô, compadre, cadê a maroca? Tá na cozinha, comendo o mandioca. A festa boa é a festa de São João. Solta foguete, solta balão, os meninos soltam, tragam o dia inteiro, e a mocinha faz promessa no terreiro. E agora, mais uma música do passado. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de roda, é de manjericão. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de roda, é de manjericão. São João, me case logo, não me dei, e deixa envelhecer, que eu não sou soca de cana que morre, torna a nascer. Que eu não sou soca de cana que morre, torna a nascer. São João, vem, São João, vai. São João, vem, São João, vai. Entrar no passado, me só não me caso com ninguém. E só eu 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 não me caso com ninguém. Ninguém Estamos apresentando Em Algum Lugar do Passado, a maior viagem pelo tempo que o rádio pode proporcionar. Em Algum Lugar do Passado, programa para reviver e conhecer as músicas do Brasil em outras épocas. Aos domingos, 9 horas da manhã e horário alternativo, às quartas-feiras, 21 horas, pela Rádio Niara FM em 100,1 MHz para Araraquara e região. Estamos também na Rádio Sagrada Família de Osasco, São Paulo. Você ainda pode nos ouvir pelo YouTube ou pelo blog exclusivo dedicado ao programa, tempodovovô.blogspot.com. Partimos hoje em 1946 e tivemos com a dupla Alvarengue e Ranchinho, a Marcha Caipira, Festa de São João. Gravação Odeon, de 11 de janeiro de 1946. E depois ouvimos As Três Marias com São João. Samba de José Carlos Burli com a Orquestra Victor, dirigida por Lírio Panicali. Gravação de 26 de novembro de 1943. Com mais músicas antigas juninas, retomamos agora a 1940. E ouviremos com Heleninha Costa, Sortes de São João. E com Dalva de Oliveira, a clássica, Noites de Junho de 1939. Vem Pecinha, vem Bastião, tira a sorte de São João. Vem Vitório, Maria e Manduca, vem Conceição. Enfia a faca lá no pé da bananeira, Que das praças da fogueira tem queimar o pé. Que a meia-noite pinga a vela na bacia, E depois na água espia, vem que letra é. Eu sou João, me dê um amor, Faça eu casar, seja com quem for. No ano que vem, com a sua proteção, Pode haver mais um guri com o nome de João. Eu sou João, me dê um amor, Faça eu casar, seja com quem for. Vem Zéfinha, vem Bastião, Tira a sorte de São João. Vem Vitório, Maria e Manduca, Vem Conceição. Enfia a faca lá no pé da bananeira, Fiz as brasas da fogueira sem queimar o pé. E a meia-noite pinga a vela na bacia, E depois na água espia, Vem que letra é. Eu sou João, me dê um amor, Faça eu casar, seja com quem for. No ano que vem, com a sua proteção, Pode haver mais um guri com o nome de João. Vem Zéfinha, vem Bastião, Vem Vitório, Maria e Manduca, Vem Conceição. Enfia a faca lá no pé da bananeira, Fiz as brasas da fogueira sem queimar o pé. Você está ouvindo Em Algum Lugar do Passado, produção e acervo da oficina do Rádio Antigo. O prazer em ouvir novamente o som do passado. Noite fria, tão fria de junho, Os balões para o céu vão subindo, Entre as nuvens vão poucos fluir, Envoltos no terno e fel. Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui deste mundo E as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu. Valeu do meu sonho dourado, Suviste enfeitado, cheinho de luz. Depois as crianças tascaram, Trasgaram teu bojo de listas azuis. E tu que invejava as estrelas, Sonhava e tal vê-las ser ostro no céu. Hoje balão afagado, Acabas rasgado em trapos ao léu. Noite fria, tão fria de junho, Os balões para o céu vão subindo, Entre as nuvens aos poucos sumindo, Envoltos no terno e fel. Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui deste mundo Que as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu. E tu que invejando as estrelas, Sonhava e tal vê-las ser ostro no céu. Hoje balão apagado, Acabas rasgado em trapos ao léu. Noite fria, tão fria de junho, Os balões para o céu vão subindo, Entre as nuvens aos poucos sumindo, Envoltos no terno e fel. Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui deste mundo E as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu. Sem vírgula U Em algum lugar do passado, ouvindo o nosso programa, Você descobre que curtir o passado é o maior barato. Você de Araraquara e região pode participar pedindo a sua música Através do telefone 16, o código 33017160 Repito, 16, o código 33017160 Mas por favor, liguem de segunda a sexta-feira dentro do horário comercial. Aqui transmite também nosso abraço especial para quem nos ouve Pela Rádio Sagrada Família de Osasco, São Paulo E pode solicitar sua música do passado através do portal da rádio na web. Você de qualquer parte do globo terrestre pode fazer seus pedidos musicais Através do e-mail deste programa Saudadeuniara.gmail.com Voltando no tempo e conhecendo um pouco da beleza da nossa música de meio de ano Mais uma vez, repito, não em grande pesquisa, mas apenas em dois programas Com uma rápida pincelada no nosso acervo musical Resgatamos a marcha Sortes de São João Gravada por Heleninha Costa Composição de Oswaldo Santiago e Alcir Pires Vermelho Em Registro Colômbia de 25 de maio de 1940 Dalva de Oliveira com a tão querida marcha de João de Barro e Alberto Ribeiro Noites de Junho Gravação Colômbia com Benedito Lacerda e seu regional Gravação de 19 de junho de 1939 Na sequência musical, vamos ouvir agora Raul Torres e sua embaixada com Eu Sou Festeiro E ainda o Rei da Voz Francisco Alves com Rula Fogueira de 1936 São Pedro é chaveiro, São João Pudeiro Eu sou festeiro, quero festejar E São Antônio é casalinteiro Eu sou fonteiro, quero me casar São Pedro é chaveiro, São João Pudeiro Eu sou fonteiro, quero festejar E São Antônio é casalinteiro Eu sou fonteiro, quero me casar Fiz uma promessa na festa em Lorena Por uma morena que é minha feijão Se nós se casarmos e eu dava uma vela Pra São Antônio, outra pra São João São Pedro é chaveiro, São João Pudeiro Eu sou fonteiro, quero festejar E São Antônio é casalinteiro Eu sou fonteiro, quero me casar São Pedro é chaveiro, São João Pudeiro Eu sou fonteiro, quero festejar E São Antônio é casalinteiro Eu sou fonteiro, quero me casar Eu vou construir um bonito ranchinho Vai ser nosso ninho, nós vamos morar E dessa promessa eu preciso cumprir Tudo eu prometi, se nós dois se casar Eu sou fonteiro, quero festejar Eu sou fonteiro, quero festejar Eu sou fonteiro, quero festejar São Pedro é chaveiro, São João Pudeiro São Pedro é chaveiro, São João Pudeiro Eu sou fonteiro, quero festejar E São Antônio é casalinteiro Eu sou fonteiro, quero me casar São Pedro é chaveiro, São João Pudeiro Eu sou fonteiro, quero festejar E São Antônio é casalinteiro Eu sou fonteiro, quero me casar Estamos apresentando Em Algum Lugar do Passado A maior viagem pelo tempo que o rádio pode proporcionar Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Nesta noite de fogueira Todos brindam sem medo A soltar seu pistolão Morena, flor do sertão Quero saber que tu és Sonda do meu coração Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Com Indalécio Oliveira Você está ouvindo Em algum lugar do passado Pelas rádios Música E na viagem de hoje O passeio pelas canções Marchas e sambas Juninos do passado Com o rei da voz Francisco Alves Recordamos a marcha Pula a fogueira Pula a fogueira Composição de Getúlio Marinho E João Bastos Filho Gravação Victor De 21 de maio De 1936 Antes com Raul Torres De sua embaixada Tivemos a rancheira Eu sou o festeiro De Raul Torres E João Pacífico Gravação da Victor De 8 de abril De 1938 Seguindo Eu destaco ainda De 1936 Manezinho Araújo E São João na Roça E retorna o rei da voz Para o nosso programa Relembrando Sobe meu balão De 1935 Ovo é Deixa girar Essa giranda Nos are Para papar Ovo é Deixa girar Essa giranda Nos are Para papar Você não sabe Como a brincadeira Gosta Numa festa Lá na roça Na noite De São João Tem aluato Injibirri Macaxeira, muita cabocla pateira Requebrando no baião que pão Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Foi nesse dia Viu tanta coisa gozada Que fez boas gargalhadas Nunca mais posso esquecer Um busca pé que soltou o Chico Maia Entrou debaixo da saia da mulher Que se atendei Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Fiz atender que não gostou desse brinquedo Só pra mim disse em segredo O que fez o busca pé Quase chorando, disse assim Olha seu mano, soltadinho Só fim do ano é que posso ser mulher, meu Deus Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Houve leisão, houve reza e houve dança As mulheres fazendo trança Também tinha alguns penetra Lá no quintal, debaixo da bananeira Muita menina sorteira E é de seta e é de seta Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá A festa tava na maior desarmonia De repente a correria Com os gritos das mulheres Manecóiola no meio do terreiro Foi mexendo o fogareiro Da chiquinha do café, pois é Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Mas a chiquinha que é uma preta de estoura Achou que era de zafor E segurou o manecóiola Pegou a saia, levantou lá na censura E vou parar aqui nessa altura E empolgo para a menor Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá Pobo, ei, deixa girar Essa giranda no tariparapapá E agora, mais uma música do passado Sobe meu balão Vai perguntar a lua que brilha no céu Por que não ilumina o meu caminho Até hoje eu ando sem amor Amor e sem carinho Sobe meu balão Vai perguntar a lua que brilha no céu Por que não ilumina o meu caminho Até hoje eu ando sem amor Amor e sem carinho Meu balão foi sumindo e depois queimou Queimou E a lua também foi sumindo e o céu O que não ilumina o meu caminho Sobe meu balão Vai perguntar a lua que brilha no céu Por que não ilumina o meu caminho Até hoje eu ando sem amor Amor e sem carinho Amor e sem carinho Amor e sem carinho Amor e sem carinho Sobe meu balão É sem carinho Amor e sem carinho A lua que brilha no céu, porque não ilumina o meu caminho Até hoje eu ando sem amor, amor e sem carinho Sobe meu balão, vai perguntar a lua que brilha no céu Porque não ilumina o meu caminho, até hoje eu ando sem amor Amor e sem carinho Estamos apresentando Em Algum Lugar do Passado A maior viagem pelo tempo que o rádio pode proporcionar Uma viagem pelo tempo através da música por semana Este é o programa Em Algum Lugar do Passado Que está em nossa tradicional viagem pelo tempo através da música Hoje cavando um pouco mais e descobrindo mais tesouros musicais unidos Ouvimos com Francisco Alves Sobe meu balão Composição de Ari Barroso, gravação Victor Com os Diabos do Céu sob a direção do maestro Pixinguinha Realizada esta gravação em 1º de maio de 1935 Abrindo o bloco, ouvimos a embolada São João na Roça com Manezinho Araújo Música de Manuel Queiroz, gravação Odeon Tendo Benedito Lacerda e seu regional no acompanhamento Registro de 13 de abril de 1936 Vamos seguindo E agora teremos Aracid Almeida e os Três Santos Santo Antônio, São Pedro e São João Mário Reis vem de 1934 com Para meu São João Música de abril de 1936 Santo Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do perro a meia das estrelas Deixando a terra na escuridão São Santo Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do perro a meia das estrelas Deixando a terra na escuridão Se a terra ficar na escuridão Não há de escurecer meu coração Que barulho ilumina Eu tenho a luz do teu olhar São Santo Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do perro a meia das estrelas Deixando a terra na escuridão São Santo Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virar do perro a meia das estrelas Deixando a terra na escuridão Uma andena do perro a meia das estrelas São Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virado, permanente as estrelas Deixando a terra na escuridão São Antônio, São Pedro e São João Fizeram uma combinação Virado, permanente as estrelas Deixando a terra na escuridão Com Indalécio Oliveira Você está ouvindo Em algum lugar do passado Não me canto de soltar tanto balão Pra meu São João Sinto uma dor no coração Vim ver a gurizada Tasca esse balão Não me canto de soltar tanto balão Pra meu São João Sinto uma dor no coração Vim ver a gurizada Tasca esse balão Na festa lá da aldeia Não faltava covarel As crianças estavam em roda Com a goma e seu papel Eu só lamento Nela não poder brincar Vim ver a gurizada Vindo uma fogueira acesa E eu não poder pular Não me canto de soltar tanto balão Pra meu São João Sinto uma dor no coração Inteira furizada Tasca esse balão O mundo é um sonho E a vida assim se passa O balão que vai subindo Deve tudo a fumar Assim os homens que ostentam posição Estão em cima e estão embaixo Como acontece ao balão Não me canto E soltar tanto o balão Para meu São João Para meu São João Sinto um adorno no coração Em ver a purizada Saca esse balão Em algum lugar do passado E a nossa tradicional viagem semanal Através do tempo Na música popular do Brasil Pela Rádio Uniara FM De Araraquara, São Paulo Em 100,1 MHz Todos os domingos Às 9 horas da manhã Com horário alternativo Às quartas-feiras 21 horas Participe através do e-mail saudadeuniara.gmail.com Ou ainda pedindo Sua música do passado Através do telefone 16 o código 33017160 Durante a semana E no horário comercial Você nos ouve também Pela Rádio Sagrada Família De Osasco, São Paulo Pelo YouTube Ou pelo blog Tempo do Vovô Ponto blogspot.com Voltando no tempo Ouvimos a bela Pra meu São João Samba composto por Humberto Pinto Iquiri Pepe Gravado por Mário Reis Em 25 de abril de 1934 Na gravadora Victor Tendo Pixinguinha E Os Diabos do Céu Como acompanhantes musicais Antes Tivemos com Aracidio Almeida A Marcha Santo Antônio São Pedro e São João Composição de Erivelto Martins E Alcebia Desbarcelos Em registro Victor Com acompanhamento Dos Diabos do Céu E Pixinguinha Gravação de 20 de maio De 1935 Músicas Juninas Em algum lugar Do passado Vamos continuar Em 1934 E ouviremos com Almirante Ninguém fura o balão E com Francisco Alves Ouviremos Balão do amor Olha lá o balão Vem de casa pagado Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado Olha lá o balão Olha lá o balão Vem de casa pagado Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado Olha lá o balão E parece uma estrela Apagar no firmamento Seu destino é ser levado Sem destino Pelo vento Olha lá o balão Olha lá o balão Vem de casa pagado Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado Olha lá o balão Olha lá o balão Vem de casa pagado Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado Olha lá o balão Olha lá o balão Vem de casa pagado Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado O balão O balão de minha vida Anda em noite tão mistura Que quando ele for saindo Ninguém tasca Ninguém fura Vai cair em cima do telhado 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 Olha lá um balão, vem de caixa apagado Vai enganar a gente, vai cair em cima do telhado Olha lá um balão, olha lá um balão Vem de caixa apagado Vai enganar a gente, vai cair em cima do telhado É noite de São João, o meu balão vou soltar Para o que eu fiz com as cartas daquela que não me grita mais É noite de Tão João, o meu balão vou soltar Para o que eu fiz com as cartas daquela que não me grita mais Todo mundo faz balão, a colar papel de cor Resolvi fazer o meu, com as cartas desse amor É noite de São João, o meu balão vou soltar Para o que eu fiz com as cartas daquela que não me grita mais É noite de Tão João, o meu balão vou soltar Para o que eu fiz com as cartas daquela que não me grita mais Sabendo que era de cartas do balão que eu fiz com as cartas As estrelas curiosas despertaram para além É noite de Tão João, o meu balão vou soltar É noite de Tão João, o meu balão vou soltar Para o que eu fiz com as cartas daquela que não me grita mais Vovôs e vovós, titios e titias E mais um monte de faixas de idades diferentes Ouvem o nosso programa E você também é o nosso convidado especial Para nos acompanhar e participar Dessa nossa viagem pelo tempo através da música Esse é o programa Em Algum Lugar do Passado Que está em sua tradicional viagem no tempo Com os sucessos juninos Nesta audição de número 39 1934 foi o ano de grande produção de música de meio de ano E destacamos com Francisco Alves Balão do Amor Marcha com música de Francisco Alves E letra do grande poeta Orestes Barbosa Gravação Victor de 7 de maio de 1934 Com o belíssimo arranjo de Pixinguinha E seus imortais diabos do céu De 1934 foi também Ninguém Fura o Balão Marcha de Alcebíades Barcelos E Armando Vieira Marçal Na voz de Almirante Gravação de 6 de abril de 1934 Tendo mais uma vez O arranjo e acompanhamento de Pixinguinha E os diabos do céu Mais sucessos juninos do tempo da vovó Ouviremos agora com o bando de Tangarás Festa de São João E com Mário Reis e Carmen Miranda Chegou a Hora da Fogueira Ambas de 1933 Viva São João! Minha gente, minha gente Vamos fazer roda na fogueira Cada um faz seu pedido a São João Sozinha, faz você um pedido Vai cantando, canta primeiro Depois canta o Graúna Muito bem, muito bem Repita na viola aí gente Eu vou enfeitar, meu São João Com cravos e rosas e madiricão Eu vou enfeitar, meu São João Com cravos e rosas e madiricão São João eu quero um noivo Que seja rico e bem lindo Que saiba, tô caviola aí, que num ronque truim Eu vou enfeitar, meu São João, com cravos e rosas e magiricão Quero um rancho lá na terra, quero um carro e um boi maiado Quero chuva todo ano pra mohar o meu roçado Eu vou enfeitar, meu São João, com cravos e rosas e magiricão Eu vou enfeitar, meu São João, com cravos e rosas e magiricão Pessoal, agora vamos pular na fogueira, quero ver quem pula melhor, hein? Sim, tudo bem, pula primeiro Graúna Agora pula você, Rosinha Eu também vou pular Não pula, dona Maricota, que a senhora pode queimar Vai queimar com a nada, eu não tô tão velha assim Não pula, mulher, que tu te estrepa Sai, cara de papacito, vou pular, quer ver? Vai, 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 vai Trago a alma machucada, venho ver meu bem, querer Já estou cansado de sentir tanta saudade E meu rei, estou na verdade, já não pode mais sofrer Deixei meu carro, meu ranchinho, meu rostado Deixei tudo abandonado, deixei tudo muito além Só para ver as estrelas pequenas, muito claras das meninas Dois olhinhos, meu bem Dá licença, coronel Entre o seu riachão Montanjo o reino, riachão Boa noite, Rosinha Boa noite, minha gente Boa noite, coronel Pessoal, agora que o riachão chegou, a rosinha vai sambar Graúna canta um verso e riachão canta outro Toca a música, minha gente Entre no samba morena, que a viola tá chorando Com a música do vento, a fogueira tá sambando Na fogueira de teus olhos, meu coração tá queimando A viola tá chorando e a morena já tá sambando A viola tá chorando e a morena já tá sambando Meu bem, quando eu for-me embora Pro meu rancho no sertão Eu darei a minha vida e todo o meu coração Pra te levar na garupa do meu cavalo alazão Olha, riachão, tu andas em namoro com a rosinha E eu também gosto dela, hein Tu é bom cantador, mas eu também sou Nós vai cantar um desafio e quem vencer fica com ela Graúna, por essa cabocla eu me bato até com o diabo Riachão, se eu te pegar A coisa não fica boa Eu vou arrancar teu esenso Vou te deixar rindo à toa Graúna, se eu te pegar A coisa fica pior Vou furar teu coração Vou arrancar teu gogó Vou no fundo da barriga Em cada tripa do nó Vamos acabar com isso Senão vocês acabam brigando mesmo Hoje é dia de São João E não vale a pena estragar a festa Olha, pessoal Vamos dançar a quadrinha que é melhor Manegome toca, sanfona Balancê Caminho da rosa Segurei pescoce de também, mas não e porquê Olha a cova no caminho Minha gente, minha gente O Riachão fugiu com a rosinha Escuta só, lá vai ele cantando lá na estrada Adeus, 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 minha gente Eu já tenho companhia Tenho um rucho e uma milhota E a morena de eu queria Adeus, 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 minha gente Adeus, 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 adeus E aí, seu Graúna E aí, seu Graúna Mãe diz E aí, se ela quis Seja feliz Vai surto São João e vem outro Forja um amor, outro volta Sempre antes, sim? É isso mesmo, seu Graúna Mas não vale a pena ficar triste No São João passado Já fugiu a Isabel com o Zé Romano Dizem que Santo Antônio É protetor do namorado Mas pelo que eu tô vendo São João tá passando a perna nele Toca, senhor Massadinha É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Ficou o céu todo estrelado Pintadinhos de balão Pensando no copo A noite inteira Também ficou uma fogueira Dentro do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino Pra fazer balão E o balão ia subindo Para o azul da imensidão Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Ficou o céu todo estrelado Pintadinho de balão Pensando na cabocla A noite inteira Também ficou uma fogueira Dentro do meu coração Hoje em dia o meu destino Não vive em paz O balão de papel fino Já não sobe mais O balão da ilusão Leva a pedra e põe ao chão O balão de papel O balão do mesmo F influential O balão da ilusão Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fico o céu todo engelado Pintadinho de balão Pensando na capopla a noite inteira Também fico uma fogueira Dentro do meu coração Em algum lugar do passado é o nosso programa de rádio com as músicas que fizeram história no rádio e na vitrola das nossas vovós Participe com dúvidas, pedidos, críticas e sugestões Os ouvintes da rádio Niara FM podem participar também através do telefone 33017160 Telefonando de segunda a sexta-feira dentro do horário comercial Os ouvintes da rádio Sagrada Família de Osasco, São Paulo Podem participar pelo portal da rádio na internet E todos podem participar através do e-mail do programa Saudadeuniara.com Na viagem pelo tempo de hoje Estamos conhecendo um pouco mais as nossas músicas de meio de ano Ou músicas juninas Mário Reis e Carmen Miranda Chegou a hora da fogueira Marcha de Lamartine Babu Gravada na Victor em 5 de junho de 1933 Com Pixinguinha e os Diabos do Céu no acompanhamento O bando de Tangarás reviveu uma cena caipira em Festa de São João O bando de Tangarás por essa época Era formado por Noel Rosa, Almirante Alvinho, João de Barro e Hélio Rosa, irmão de Noel Festa de São João está registrado como cena caipira E foi gravada na Odeon em 20 de maio de 1933 Último bloco E vamos ao tempo do gramofone Ouviremos com Elisa Coelho, Capelinha de Melão Gravação de 1930 Se quiser ver sua sorte em algum quadro de fogueira No quintal leve uma faca Lhe enterre na bananeira Esta faca lhe dirá Visível o que quer saber De sua futura esposa O nome pra você lê Capelinha de Melão é de São João É de Gravóia e Rosa de Manjericão Capelinha de Melão é de São João É de Gravóia e Rosa de Manjericão Capelinha de Melão é de São João É de Gravóia e Rosa de Manjericão Quando chegar meia-noite E trove bem a São João E trove bem a São João Em sonho lhe apresente Uma jovem de perfeição Que lhe dê felicidade E lhe ame com ardor Seja muito capaz De ser pura como uma flor Capelinha de Melão é de São João É de Gravóia e Rosa de Manjericão Capelinha de Melão é de São João É de Gravóia e Rosa de Manjericão Menina não olha assim Não perca a esperança não Quem espera sempre alcança A aventura do coração Amanhã muito cedinho Uma esmola deverás dar E o nome desse mendigo Seu esposo igual será Capelinha de Melão é de São João É de Gravóia e Rosa de Manjericão Capelinha de Melão é de São João É de Gravóia e Rosa de Manjericão Viajar pelo tempo e pela música brasileira É a especialidade do nosso programa Em algum lugar do passado Embarque com a gente Ouvimos com Elisa Coelho O samba Capelinha de Melão Do folclore brasileiro Recolhido por Amélia Brandão Nery Que precisamos resgatar em breve Elisa Coelho Gravou esse samba na Victor Em 21 de junho de 1930 Sendo acompanhada por dois violões É tarde, eu já vou indo Preciso ir-me embora Até amanhã Mamãe, quando eu sair Despechinho demora Embraça não Se eu demoro Mamãezinha Tá a me esperar Pra me castigar Tá doido, moço Não faço isso, não Vou-me embora Vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo De assombração E eu ando Com Jesus Cristo No meu coração Tá doido, moço Não faço isso, não Vou-me embora Vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo De assombração E eu ando Com Jesus Cristo No meu coração Sinceramente, mais uma vez Espero que tenham gostado De mais essa viagem Pelo tempo Que apresentamos hoje Na Uniara FM Eu lhe espero Todos os domingos Às nove horas da manhã E às quartas-feiras 21 horas Em algum lugar do passado Teve a apresentação E montagem De Indalésio Oliveira Produção e arquivo musical Oficina do Rádio Antigo O prazer em ouvir novamente O som do passado Realização Rádio Uniara FM Em 100,1 MHz Um cordial abraço a todos E até o nosso próximo encontro Se você gostou desse programa Não perca o próximo Em algum lugar do passado Agora vou sem medo Dessa escuridão Quem anda com Deus Não tem medo De assombração E eu ando Com Jesus Cristo No meu coração É tarde Eu já vou indo Preciso ir embora Até amanhã Mamãe Quando eu sair Despechinho Não demora